Fala, galera! Tudo bem? Vamos corrigir essa questão aqui da URGS de 2018. Observe o diagrama abaixo que representa uma teia alimentar. Assinale com V verdadeiro ou F falso as afirmações abaixo referentes à teia alimentar. Começando aqui com a primeira. O pássaro pode ocupar tanto o segundo como o terceiro nível trófico. Bom, para isso a gente precisa dar uma analisada aqui nesse pássaro. Então, aqui está o pássaro. O pássaro, quando ele se alimenta da planta, ele está no segundo nível trófico. Vou botar aqui, segundo NT. Agora, veja só, um outro caminho que essa cadeia, essa teia alimentar pode seguir. A gente tem a planta. A planta é o primeiro nível trófico. E aí a gente tem a lagarta. Seguindo esse sentido aqui, a lagarta é o nosso segundo nível trófico. Só que olha o que acontece. A lagarta, ela também pode ser fonte de nutriente para o pássaro. Então, nesse caso, o pássaro vai estar ocupando o terceiro nível trófico. Então, existem duas possibilidades para o pássaro. Justamente o que ele está falando aqui nessa alternativa. Então, essa daqui está verdadeira. O rato e a lagarta são consumidores primários e estão no segundo nível trófico. Vamos analisar aqui. Bom, a lagarta, ela está no segundo nível trófico. E ela é um organismo consumidor, né? Porque ela está se alimentando da planta. E o rato? O rato, ele está aqui no segundo nível trófico também, quando ele se alimenta da planta, certo? E ele é um organismo do tipo consumidor. A planta é produtora. E olha o que ele está dizendo aqui. O rato e a lagarta são consumidores primários. Sim, porque são os primeiros organismos que estão consumindo algo nessa teia alimentar. E estão no segundo nível trófico verdadeiro. Olha a próxima. Três níveis tróficos ocorrem na cadeia. Na teia, quer dizer, né? Bem, fique atento. Olha só. Quando a gente tem aqui a planta, né? A gente tem o primeiro nível trófico, o pássaro, o segundo nível trófico. E a cobra, ela vai estar ocupando o terceiro nível trófico. Mas existe uma outra forma de a gente ver essa interação aqui acontecendo, né? Então, a gente tem a planta, primeiro nível trófico. A lagarta, segundo nível trófico. E o pássaro, terceiro nível trófico. E a cobra pode se alimentar do pássaro. Quando a cobra se alimenta do pássaro que ingeriu a lagarta, essa cobra, ela está ocupando o quarto nível trófico. Então, a gente tem mais do que três níveis tróficos nessa teia alimentar. Essa daqui está falsa. E olha a última aqui. A coruja é consumidora secundária e está no segundo nível trófico. Vamos analisar a coruja. A coruja, onde que ela entra? A gente tem aqui a planta, que está no primeiro nível trófico. E o rato se alimenta da planta. O rato, ele é um consumidor de segundo nível trófico. E a coruja? A coruja, ela está ocupando aqui um terceiro nível trófico. Beleza? E ela é uma consumidora secundária. Porque ela está se alimentando do rato, que já tem um comportamento de consumidor. Então, olha o que ele está dizendo. A coruja é uma consumidora secundária. Sim, está no segundo nível trófico. Não, está no terceiro nível trófico. Então, essa daqui é falsa. E a resposta correta para essa questão é a alternativa A. Verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso. Falso, falso. Falso, falso. Falso, falso.